Eu sou caboclo de sorte, por Deus estou protegido Sou pobre mas sou alegre, sou um violeiro divertido Se falam que canto bem, eu não fico convencido Se alguém não me agrada, dou tudo por esquecido Tristeza não mora comigo, mas alegria E ela fica do meu lado noite e dia Sorrindo vivo a cantar A minha viola foi pra quebrar Tenho alguém na minha vida, pra mim é um anjo querido A mulher com quem sonhei, hoje tem-me por marido Minha família é pequena, mas com ela vivo unido Se amo minha família, também sou correspondido Tristeza não mora comigo, mas alegria E ela fica do meu lado noite e dia Sorrindo vivo a cantar A minha viola foi pra quebrar E na minha cantoria, eu sou muito conhecido Dos lugares que cantei, foi bastante aplaudido E na minha companhia, os colegas escolhidos Só quero que Deus me livre, dos companheiros fingidos Tristeza não mora comigo, mas alegria E ela fica do meu lado noite e dia Sorrindo vivo a cantar A minha viola foi pra quebrar A minha viola foi pra quebrar